Bárbara Almeida Jogamos, tivemos bastante mal Conseguimos dar a volta Um zero chegava para nós Não lutávamos só para ganhar um zero Mas sim para ganhar por mais Foi renhido, fez lembrar um bocado O último jogo do campeonato do ano passado Que também teríamos que ganhar O empate para o Sport bastava E foi sofrer até ao fim É o costume, acho que é um lema de lausada Sofrer até ao fim Hoje marcas o gol da vitória Algum sentimento especial? Um sentimento bastante especial Qualquer um de nós podia ter marcado Confesso que a jogada Não era para ser eu a marcar Mas calhou bem Agora para o que falta de jogar Do Nacional de Campo e a venda este ano Play-offs, que expectativas é que vocês Tenham para o que falta jogar desta prova? Penso que este ano Vai ser bastante mais disputado Tendo em conta que temos os play-offs São mais jogos Penso que o jogo As equipas estão muito mais equilibradas Há muito mais disputa E vamos jogar com a mesma garra Estamos jogando até aqui Obrigado, Bárbara Obrigado Obrigado por assistir Obrigado, Bárbara Obrigado, Bárbara Obrigado Obrigado, Bárbara